bom dia galera beleza estou aqui mais uma vez para dar uma dica é hoje eu vou falar de estúdio de produção não tá aqui minha área de trabalho aqui vocês estão vendo né mas hoje eu vim falar de dois programas de automação de rádio é que faz a diferença são dois programas e dois programas espetaculares para você que tem fm web rádio né são espetacular então hoje eu vou dar duas dicas entre diferença entre um e outro e eu sou o autor da rádio liberdade aqui de goiânia e tem o meu estúdio aqui onde eu faço minha meus jingos minhas vietas é produção geral de áudio é chamadas de festa né esporte com voz caricatas aqui fazendo usar a linha de áudio em geral então vou mostrar pra vocês aqui bacana e hoje vou falar desses dois programas vão ao que interessa beleza então galera estamos aqui né tô com o programa o jesler é o jesler é ao de estar que é um um programa de automação de rádio e que é completasso né ninguém ainda é pouca gente ainda tem usado esse 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 programa fera demais que é completo é vou mostrar as diferenças entre ele e o dono do mercado que é o o não é o nome dele mesmo é é é o playlist digital né esses dois programas aí tem tem entrado no mercado o pulsar também que é um programa ótimo de automação meio complexo né a diferença é desses programa é muito grande, porque esse Jazzler aqui ele tem uma plataforma bem intuitiva certo? nos botões aqui de comerciais de pré-escuta você pode trabalhar assim de forma bacana certo? ele tem muitos recursos tem aqui o painel de controle aqui painel de controle aqui você vai direto na raiz dele geral base de dados aqui, você tem banco de dados de música, spot, base dingo, dados e vinhetas, quer dizer, você trabalha com ele, você monta a sua programação dentro dele e os outros programas, você tem que entrar na pasta onde está instalado isso aqui não, você adiciona as músicas do jeito que você quer para dar um exemplo aqui, banco de dados de música aí, eu já tenho esse banco de dados aqui tudinho eu não preciso entrar na pasta C do meu computador para adicionar música ou programar playlist é tudo por aqui você monta por categoria certo? você pode editar depois você pode fazer muita coisa com este programa correto? aqui ó base de dados de comerciais então ele é completo tem aqui a pré-escuta para você saber certo? você adiciona isso aqui tudo dentro da sua área lá onde você vai fazer a automação correto? aqui ó são todas as programações que você monta dentro da raiz aí você vem nesse botão aqui volta para o estúdio quando você vem em piloto automático aquilo que você programou lá naquele banco de dados vem tudo para cá programado correto? o sistema de playlist de agendamento é completo completo certo? além de tudo aí ó tá aqui ó ó aqui é as músicas aqui é jingles aqui é comerciais aqui é uma vinheta as vinheta é aqui são os eventos e aqui são arquivos que você adiciona do seu computador direto para cá sem precisar montar pasta aqui você já montou lá na onde eu falei lá no banco de dados de músicas né? se você quiser aqui ó colocar uma aqui inserir ela bem aqui ó você clica aqui e pá ela já vem para cá né? vamos dar só uma breve aqui ó muito bom esse programa excelente eu tenho trabalhado com ele aqui é lá na rádio que a gente trabalha eu apresentei ele para o pessoal eles adoraram o programa ótimo então assim entrou no mercado é e é excelente esse programa e igual eu estava falando aqui ó vamos aqui em file tá aqui ó file aí você seleciona aqui igual eu já selecionei aqui ó você pode aqui ó vir aqui e editar os preset folder você vai caçar dentro do seu computador as músicas que você quer sem precisar fazer atalho de música e jogar para lá né? aí aí vamos escolher um aqui igual esse aqui ó modão aqui ó tá aqui tudo que eu já é adicionei numa pasta que tem dentro de outra unidade aqui no meu computador é um exemplo aqui ó vamos pegar aqui qualquer música aqui ó carpinteiro vamos inserir ela aqui isso você pode fazer com as outras também você vai inserindo ó tá vendo? você vai inserindo para você locutar quando você estiver ao vivo quando você for fazer locução locutar ó quando você for rodar a música então assim depois eu vou estar falando algumas aulas é sobre especificamente de cada programa as vantagens e desvantagens certo? e aqui ó nessa adição aqui ó você clica aqui ou você fecha aqui ó tá vendo? aí você vê nas pré-escutas das músicas que você vai adicionar lá certo? ó as vinhetas instantâneas aqui ó igual a que eu já montei aqui ó ah 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 mais ouvida aqui música não 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 vamos fechar ele aqui e vou abrir o playlist digital para vocês verem fechando aqui beleza desligando o áudio vamos aqui no playlist tá aí o playlist né? deixa eu ir aqui no meu no meu louquinho aqui ó Tim Rocha colocar minha senha aqui e dar um ok bom essa é minha estação de trabalho aqui dentro do playlist digital correto? bom o playlist o bom que você pode jogar os seus comerciais aqui tudo agendado suas músicas em cada bloco desse aqui você pode fazer é é a sua programação né? os botões você monta particular certo? do seu gosto a vantagem é essa né? é que ele tem aqui você tem aqui ó os botões aqui você pode montar o nome que você quiser a hora certa 10 e 17 correto? aí ó vamos dar uma palhinha aqui Olá queridos ouvintes e amigos da Rádio Liberdade eu sou o locutor Tim Rocha e em breve estarei com aquela programação abençoada aqui na Rádio Liberdade valeu e um abraço então tem tem é vários recursos né? tem o texto do dia aqui anotações o que é o que passa hoje aí é de notícia tem um mini site aqui que é muito interessante né? é eu já eu programei ele né? programei ele já pra ele ficar aqui pra me receber notícias se eu venho em notícia aqui eu clico no link aqui ele já vai me dar é já me dá é a notícia aqui em tempo real pra mim pra passar para os ouvintes correto? né? de todo sabe essa vantagem aí o playlist tem certo? eu venho aqui no no tempo no clima correto? ó deixa eu fechar isso aqui aí tá vendo aqui ó o clima o tempo pra mim já falar pros ouvintes aqui correto? eu não sei porque que tá abrindo isso aqui é porque eu acho que eu tô com com o com o cantaz aberto aqui e fica com essa frescura aí mas é isso aí gente ó tá vendo? ao clima essa semana certo? então aqui em tempo real dentro desse mini site aqui ó eu posso fazer tudo isso correto? vou ver aqui home né? escala de locutores ó igual meu programa segunda-feira Tim Rocha as nove e trinta correto? certo? então assim tem essa vantagem o playlist digital ele é ele é ele tem muita vantagem isso aí certo? de você montar os botões particular montar o que você quer a desvantagem do playlist é a questão que você tem que vir aqui dentro desculpa dentro da pasta do disco C se você quer tá vendo? atalhos se você quer algo você tem que montar atalhos e jogar pra cá pra cá pra dentro dessa pasta dentro do playlist quer dizer você não tem tudo dentro do programa você tem que montar fora pra pro programa reconhecer mas isso não quer dizer que o programa se torna ruim que é um programa assim que todo mundo conhece já foi um dos primeiros que lançaram no mercado aí né? então as rádios de todo o Brasil né? as web rádio todas tem tem é usado esse programa aí então alguns já tem migrado né? já estão usando o pulsar já estão usando o Icochan o Inforáudio né? a a é Rádio Boss que é um programa espanhol né? que eu trabalhei com ele aqui também eu tenho ele aqui na minha máquina então assim é você vai caçando os programas que te dá mais facilidade pra você trabalhar correto? então a desvantagem do playlist é isso se você quer montar uma playlist programada você tem que vir dentro do playlist por exemplo aqui ó você vai montar a sua seleção de música às às 17h35 você tem que ir lá na grade cadê? os mapas aqui o mapa aqui é o mapa você tem que vir às 17h35 e montar tudo é o que você aqui ó 17h30 correto? engraçado aqui que tá pulando de 15 em 15 minutos então assim você monta aqui ó você monta os códigos das músicas lá né? por exemplo você quer montar é um exemplo aqui ó vamos dar um exemplo aqui você vem em atalho você quer registrar por exemplo registrar isso aqui ó você clica em registrar aqui e ele vai te dar um código pra você montar aquele código dentro daquele mapa pra quando der aquele horário ele entrar automaticamente então quer dizer é um pouquinho mais de trabalho do que o jazzler que já tá tudo dentro do programa pra você montar a playlist correto? então vamos fechar aqui mas em si é um programa ótimo né? todo mundo tem usado é ótimo mesmo a gente só tá colocando as 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 indiferenças né? entre ele e e o outro é programa que o outro veja bem vamos abrir ele aqui de novo vamos andar rápido pra aula não ficar extensa veja bem olha aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui ó programação programando playlist você vem aqui ó playlist aí ó já tem um aqui ó programado certo? aqui ó tudo que eu fiz tá aqui se eu quiser adicionar eu venho aqui ó marco marco o que eu quiser dou ok o exemplo aqui ó teste teste ele vai começar dia 4 do 3 de 2015 aí você monta o horário que você quiser aqui dá ok aí tá vendo ó prévia do playlist editar um playlist criar o auto playlist né datas e horário diversos aqui ó editar tudo que você vai fazendo aqui ó você vai ó tá vendo ó ó ó isso aqui é tudo playlist que você vai montando automático aí você vai colocando vinheta chamada de festa o bloco musical que você quer escolher esse programa é completo depois aqui ó datas e horário você clica o dia que você quer que que comece e o dia que você quer que termine ok então assim o jazz né eu não tô ganhando nada pra pra tá fazendo isso aqui mas eu falo é questão de de recurso de trabalho pra gente que mexe com isso né tá facilidade maior correto eu não tô ganhando nada pra isso tá vendo aqui ó já tá montada a playlist ó se eu der o que aqui é vai entrar automaticamente no programa lá no horário que eu escolhi ele entra aqui ó e entra automaticamente correto então assim são programas espetaculares gente valeu essa foi mais uma dica depois eu vou tá falando assim sobre só aulas do 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 jazzler e depois do do playlist também correto mas é é isso aí outra coisa gente não use programa pirata usa programa comprado compre o programa que você trabalha com ele tranquilo dentro da sua máquina sem travar correto você trabalha direitinho não tem essa coisa de você ficar aí craqueando o programa certo compre o programa né vamos dar é um não pra pirataria beleza gente valeu aí um abraço pra vocês hein que você trabalha